Ei, o racha mais perado do ano! Rambo 7.2! Falou isso mesmo, rapaz! Verso! Telo drive, chugue a sete! O pastor está fazendo a festa! Carretinha Aperradora Módulos Stetson Force One Triton Autopadrantes E os áudio caixas Pagada E os áudio caixas E os áudio caixas Fundo! Fundo! E o Rángil! 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 Música Tchau, tchau. 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 Tchau.